Ok, então vamos falar agora sobre os diferenciais do setor público. O que o setor público tem de diferente, por exemplo, do setor privado? Existe uma tipologia por aí, a gente fala de primeiro setor, que é o setor público, segundo setor, que é o setor lucrativo, privado, e o terceiro setor, que é o setor voluntário, voltado para ações de ajuda humanitária, ajudar o próximo e tal. Muito bem, vamos nos enfocar apenas na diferença fundamental entre o setor público e o setor privado. Eu vou pegar alguns itens que vão nos deixar isso muito claro. Por exemplo, qual é a razão de ser do setor público? O setor público cuida da regulação social. Se nós pegarmos, por exemplo, o trânsito, nós vamos ver que é preciso regular essa atividade das pessoas se locomovendo. Ao Estado cabe fazer essa regulação. A mesma coisa se nós pegarmos um aeroporto, é preciso regular as aterrissagens e as decolagens. Então, o Estado tem por razão de ser a regulação social. É por isso que ele vai cuidar de assuntos que são comuns à coletividade como um todo. Qual é a razão de ser do segundo setor, que é o setor privado? É ganhar dinheiro, é o lucro, é obter lucro. Sem o que a empresa vai falir. Sem o que a pessoa que investiu, o empreendedor que investiu, não terá condições de continuar operando. Então, a razão de ser é regulação social de um lado, lucro do outro. Muito bem, o que cada setor produz? E isto é fundamental saber. O primeiro setor, ele produz bens ou serviços que são públicos. Quer dizer o que que eles são públicos? São bens ou serviços que vão permitir um consumo coletivo. Quer dizer, algo que não é excludente, ele não é rival. Ele não impede que a coletividade como um todo usufrua, desfruta disso. Desfrute disso. Por exemplo, a iluminação pública. Se você anda na rua, você tem postes iluminando, você não está impedindo que a luz ilumine o caminho de outras pessoas que estão andando na rua. Se você liga um rádio, é um serviço de difusão que é público, embora possa ser até operado privadamente, você ouve a onda do rádio, você ouve o que está ocorrendo, você não está impedindo uma outra pessoa de ligar o rádio na mesma estação. Então, o serviço é público. O consumo é coletivo. É diferente do que faz uma empresa privada. Ela produz bens e serviços privados. Significa o quê? O consumo é pessoal. O consumo é excludente. Isto é, se eu estou calçando um sapato, eu estou impedindo que outros calcem o sapato. Não é possível eu calçar um par de sapatos e o outro está calçando o mesmo par de sapato meu. Então, ele é um bem de consumo pessoal excludente. Então, veja o tipo de produção radicalmente diferente. Nós já falamos da razão de ser, falamos da produção, vão falar dos objetivos. Então, veja, os objetivos do primeiro setor, do setor público, é ter um atendimento universal. Ele pretende atingir todas as pessoas que pertencem a uma determinada coletividade. Isso é muito diferente do objetivo do setor privado. Uma empresa tem como objetivo o quê? O retorno econômico. Sem ter retorno econômico, sem a empresa produzir lucros que lhe permitam diminuir a sua margem de incerteza, quer dizer, diminuir o seu risco, o risco de perder o capital, a empresa não vai sobreviver. Então, uma coisa é o atendimento universal, através de bens e de serviços que são públicos. Outra coisa é o retorno econômico. O que nós temos mais? Nós falamos dos objetivos, vamos falar dos recursos. Isso já foi implicitamente dito. Quais os recursos que o setor público usa, utiliza? São tributos. O Estado não produz riqueza. O Estado vai tomar da sociedade determinados recursos para atender a necessidades que são gerais, que são públicas. Você tem que ter abastecimento de água, você tem que ter rodovias, você tem que ter meios de comunicação de massa e você tem que regular isso. Então, ele capta recursos que são tributos, ele tributa, ele cobra impostos, para realizar essas atividades que são de interesse geral, de interesse comum. São voltados para o bem comum. E o que acontece em uma empresa privada? Ela utiliza capitais. E os capitais são recursos que você dispõe e que você vai arriscar em um determinado empreendimento. Muito bem, mais uma diferença. Uma outra diferença e, finalmente, o problema dos benefícios. Que tipo de benefícios o primeiro setor visa produzir? Ele visa produzir benefícios em prol do bem comum. Benefícios que atinjam todas as pessoas, portanto, os interesses que são satisfeitos são interesses gerais. Numa sociedade determinada, eu diria, são interesses sociais, mas são de caráter geral, é o bem comum. Ora, o que o setor privado, as empresas privadas procuram estabelecer como benefícios? São benefícios que geram bem restrito. Quer dizer, são interesses grupais, no caso, interesses empresariais. Produzir um retorno, produzir lucros para as pessoas que investiram naquela empresa, sejam investidores, acionistas. Aí, uma diferença é essencial. Bem comum é uma coisa, o bem restrito é o outro. O terceiro setor também produz bem comum, mas aí os interesses são gerais, mas de caráter humanitário. Nós estamos apenas comparando o primeiro setor com o segundo setor e nós estamos vendo aqui uma linha de demarcação, uma linha divisória extremamente importante. que é uma coisa é você produzir o bem comum, visar o bem comum, outra coisa é você visar um bem restrito. Ok? Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti